É realizado nesta sexta-feira em Governador Valadares o último mutirão de emprego de 2024. Aí ó, aí ó. Nesta edição são oferecidas 400 oportunidades de trabalho em várias áreas. Nossa equipe acompanhou a iniciativa e claro, a turma preparou uma reportagem aqui. Você confere agora. Pode balançar. Alice foi uma das pessoas que compareceram ao último mutirão em busca de novas oportunidades de trabalho. Ela soube do mutirão por meio de um parente. Fiquei sabendo pelo meu tio. Ele normalmente fica me mandando questões de emprego para poder procurar para ajudar em casa. Então acabei descobrindo a parte dele. E eu tenho que agradecer muito a ele, né? Porque é sempre a parte dele que eu consigo os cargos que eu tive hoje. Então a minha expectativa é que eu pelo menos saia empregada para ajudar em casa, né? Mas se Deus quiser eu vou sair. Quem também tem boas expectativas de voltar ao mercado de trabalho é o senhor Paulo. Foi a segunda vez que eu participo, entendeu? Esse mutirão de emprego foi uma grande possibilidade das pessoas tentarem correr atrás daquilo que você está precisando, entendeu? As pessoas encaixarem no mercado de trabalho. Eu espero que hoje seja, como diz, melhor do que as outras, que as pessoas venham procurar. Porque aqui é a única chance da oportunidade que a pessoa tem de se engajar no mercado de trabalho. Este é o último mutirão de empregos de 2024 promovido pela Secretaria de Desenvolvimento de Governador Valadares. São 23 empresas participantes e pelo menos 400 vagas ofertadas em várias áreas. Os interessados em comparecer ao mutirão podem aparecer aqui na Praça dos Pioneiros e deixar o currículo até às 5 da tarde desta sexta-feira. As empresas têm procurado a gente, falando que tem muita vaga e a gente está precisando preencher. A gente está chegando no final do ano, todo mundo quer ter uma oportunidade, está trabalhando para ter uma condição de vida mais digna. Então a gente está aí em parceria com as empresas que têm procurado o banco de empregos. A gente resolveu vir para a praça mais uma vez para poder tentar preencher essas vagas que estão em aberto nas empresas de Valadares. A iniciativa é itinerante, ou seja, a cada edição é realizada em alguns bairros de Governador Valadares. A gente faz um mutirão itinerante, que às vezes a gente vai para determinados bairros, de acordo com a necessidade das empresas que nos procuram. Para poder ficar, às vezes, contratar a pessoa que mora mais perto da empresa, fica mais fácil. As vagas também estão disponíveis no Banco de Empregos, dentro do site da Prefeitura, que é valadares.mg.gov.br. É só clicar lá, entrar e ver qual que te atende, né? É, essa que é a ideia.